A Avenida Tito Coelho é uma das mais importantes da região da Bacaba. Ela interliga também a cidade com várias regiões, como por exemplo, do Balneário Santa Luzia. A preocupação é que o serviço que estava sendo feito pela Prefeitura para melhorar a avenida piorou que os serviços foram paralisados há cerca de nove meses atrás. E de lá até aqui, os moradores têm enfrentado uma luta. Para chegar ou sair de casa, tem sido muito difícil. A solução é deixar os veículos do lado de fora, sem nenhuma segurança. Não dá vontade de sair, né? Porque o carro não entra, o carro não sai. Tem nove meses que o carro está na rua. A senhora está deixando aqui fora? Aqui fora, correndo risco, se acontecer alguma coisa, não tem nenhuma segurança. E além de tudo, amolando os vizinhos, né? Porque às vezes eu passo por cima do registro do vizinho ali de água, quebra. Não, só que o que eu penso é o seguinte, foi feita uma licitação, essa rua era trafegável e é claro que ela tinha uns problemas para ser resolvido, que era o problema da drenagem, mas tem nove meses. Nove meses? Nove meses, isso. Quantos metros aqui? Cem? Cem metros. Aparecem, a imagem da cidade aparece para todos, como uma imagem que cresce a todo momento, obras a todo momento, saindo. E esses cem metros. E além de tudo, tem aqui o final, né? Para que vai para Santa Luzia. Logo na frente está cortado. Está cortado, né? Não passa carro, nada. Estão também prejudicando os moradores que moram lá para frente. Não, eu na verdade não tenho mais chamado nem amigo para vir, que dá até vergonha. Desculpe falar assim, mas é vergonhoso. Eu acho que uma cidade como Balsas hoje, com crescimento assim de... Vamos dizer que todos os setores que ela está tendo, né? Eu acho que nós deveríamos olhar com mais atenção para essa rua, porque são cem metros. Teve uma licitação, teve uma promessa. Então, os bueiros aqui estão todos sem acabamento. Tem um tampo no meio lá da rua. É muito complicado. A senhora já tinha visto, é claro, lama. Não, isso está difícil demais. Aqui é morar na lama. É morar na lama. Você falou tudo. É verdade. É, que nem você comentou, não existe nem como explicar essa situação. Está muito difícil. A senhora olhando aqui para esta câmera, o que a senhora gostaria de dizer para as oportunidades? Que eles olhassem com atenção para as obras que é iniciada e não são terminadas. Que essa obra é tão pouco, né? É muito pouco. Então, eu queria que eles olhassem e tivessem o sentimento que nós também somos moradores daqui de Balsas. Nós fazemos parte de Balsas. E parece que nós não somos. Estamos esquecidos aqui. Tomar uma providência aqui para a gente terminar essa obra aqui, essa pequena obra aqui, que é uma obra de tremenda. Não é nada para a prefeitura, para as autoridades aí, para o pessoal da infraestrutura. Vai vir terminar aqui. Tem a boeira aqui, botaram as tampas das galerias ali, mas já quebraram já. Estou mal feita, quebraram. Eu pedi a que eles olhassem com atenção aí. Igual está havendo aí, a moto está tolando. Aí o que a gente pede da população aqui é para a gente que termine isso aqui. Quanto antes, melhor. Porque a gente está sem botar carro aqui dentro. Estou deixando o carro que eu tenho aí, estou deixando até nas casas dos vizinhos, fora, nas oficinas, porque não tem como entrar dentro de casa, dentro da garagem. E aí está um caos aqui. Então, botaram essa tubatinga aí, esse toa aí. E então... Piorou? Piorou. Piorou mais ainda. Botaram um cascalho, se tivesse botado pelo menos um cascalho aqui, já era mais uma coisa. Agora, esses dias, botaram uma pissarra aqui em cima, dentro da água aqui, aí melou mais ainda, fez mais lama ainda. Ficou pior. Ficou pior. Então, a gente pedia que eles arrumassem isso aqui, desse atenção para isso aqui, que a gente está sofrendo aqui. Está sem entrar dentro de casa, está sem poder usar a garagem. Esta é a reivindicação de quem mora aqui na Avenida Tito Coelho. Nove meses esperando, depois que a Prefeitura iniciou a obra e nunca mais voltaram para dar continuidade aos serviços.